Música Até o dia 11 de dezembro, o Hospital Universitário de Brasília, HUB, recebe alimentos não parecíveis e tem de higiene pessoal para doar aos pacientes internados. A ação faz parte do Natal Solidário e as doações podem ser entregues nos postos de coleta nas entradas dos hospitais das unidades HUB. Mais informações, 20285040. Eu sou Melissa Campoi, para o Informa Univet TV.